Cansado do caminho, sedento de ti Tendo um deserto cruzado, sem forças e quebrado Venho a ti Lutei como um soldado, às vezes sofri Eu que na luta enganada, minha armadura desgastada Venho a ti Sou nerd de mim Nos rios do teu espírito Necessito refrescar este cerco coração Sedento de ti Sou nerd de mim Nos rios do teu espírito Necessito refrescar este cerco coração Sedento de ti Sou nerd de mim Cansado do caminho Sedento de ti Tendo um deserto cruzado, sem forças e quebrado Venho a ti Eu que lutei como um soldado As vezes sofri Eu que na luta enganado, minha armadura desgastada Venho a ti Sou nerd de mim Sou nerd de mim Nos rios do teu espírito Necessito refrescar este cerco coração Cansado do caminho Cansado do caminho É o que na luta enganava Na matura, desgastada, sedento de ti Submerge-me Submerge-me Prendo um deserto cruzado Sem forças e quebrado Sendo de ti Submerge-me Submerge-me